Soldagem SMD com sucesso é aqui no Eletrônica Fácil, galera! Então fica até o final desse vídeo, que hoje eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, mostrando aqui usando o meu microscópio sensacional. Eu vou mostrar como soldar de forma a usar a ponta do tipo cônica, que é a maioria das pontas que todo mundo tem, aí em casa, na sua estação de solda, no seu ferro de solda, um CES-MD espetacular. Usando a técnica da soldagem ponto a ponto, fixação, enfim, coisa que você vai só ver se ficar até o final dessa vídeo-aula simplesmente maravilhosa, beleza? Vamos nessa! Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esquece de cravar o dedo no like, na inscrição, no canal, e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil pra você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas, e agora vamos pra cima! Vou aplicar um pouquinho do nosso álcool isopropílico, aqui que eu uso da Implastec. Aplicou o álcool isopropílico, vou pegar o nosso cotonetezinho aqui, ó, ó, eu vou passar aqui sobre as ilhas de solda, que se chamam tecnicamente pads, tá? E que basicamente vão ser as responsáveis por abrigar oxidações e oleosidades que vão tornar a qualidade na nossa soldagem ruim. Próximo passo, meus queridos, eu vou pegar aqui, ó, e vou aplicar um pouquinho de fluxo pastoso no terminal superior da direita, tá? Pra que a gente possa realizar a fixação do nosso CISMD LM324. Show de bola! Agora, eu vou estanhar a ilha lá do terminal número 14, tá bom? Do nosso CISMD, que é a ilha superior da direita, tá bom? Só pra gente realizar o processo de fixação, tá bom? Show de bola! E vou fazer o aquecimento da ilha do número 14 aqui, ó, ó, pra gente fazer o posicionamento do nosso CI para que a qualidade da nossa solda fique show de bola, tá bom? O que eu recomendo aqui pra vocês? Que a ilha de solda da esquerda, quando você posicionar o seu circuito integrado sobre elas, as ilhas da esquerda e da direita, elas fiquem com o mesmo tamanho aqui, tá vendo, ó? E isso você consegue fazer quando você coloca o CI centralizado no package que você vai soldar, tá bom? Quando você coloca o circuito integrado, bem fixadinho aqui no superior da direita, tá? Você consegue um tamanho dele de solda que vai sobrar aqui na esquerda e na direita, o mais equilibrado, o mais homogêneo possível. E aí, isso que vai fazer com que a estética da sua solda fique simplesmente espetacular, tá bom? Então, posicionou o CI bem no meio, fixou o superior direito, tamanho da solda da esquerda, ficará bem próximo do tamanho da direita, agora a gente pode continuar o processo de soldagem eletrônica pra ficar simplesmente show de bola, tá bom? Então, eu vou dar um pontinho aqui embaixo, ó, pra que a gente fixe com mais qualidade possível o nosso circuito integrado, tá bom? Só pra que ele não saia do lugar. Show de bola! O CI estando fixado, pessoal, tá? Você pode soldar, ele é de inúmeras formas diferentes, pessoal. Aí vai de cada técnica, de cada feeling, tá bom? Hoje eu vou mostrar aqui como fazer a soldagem com a ponta do tipo cônica de uma forma que você consiga fazer de forma fácil, rápida e tranquila, mantendo a qualidade da sua solda espetacular, tá bom? Então, você pega o seu fluxo pastoso aí na sua seringa e você aplica, ó, tá vendo? Ó, olha lá, ó. Então, eu apliquei aqui na placa, do lado direito. Agora eu vou aplicar aqui, ó, do lado esquerdo, já tem um pouquinho, vou colocar só mais um pouquinho. E aí eu vou ver, eu vou encostar, e como já tem fluxo ali no terminal do componente, a soldagem vai ficar show de bola. Quer ver, ó? Olha só. Tá vendo, ó? Soldagem feita com sucesso. E aí, se você quiser soldar ponto a ponto, é só repetir o mesmo processo em cada ilha de solda, tá bom? Ó, vamos lá? Posiciona lá o seu fio de solda logo na frente, aquece, ó, mantém até espalhar e tira, tá? E aí você vai soldando ponto a ponto, pessoal. Sabe uma coisa muito bacana dessa estratégia? É você fazer o seguinte, ó. Como a placa já tem fluxo, você pega a sua ponta do tipo cônica e você pode ir encostando de dois em dois e aí você vai equilibrar a quantidade de solda de cada ponto que você tá soldando. Quer ver que massa, ó? Vou encostar nesses dois, manter até espalhar e puxar. Quer ver, ó? Ó. E puxa. Aquece esses dois 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 e puxa. E agora a solda lá do primeiro que for o terminal de fixação vai ficar show de bola. Quer ver, ó? Aquece esses dois, olha lá. E puxa. Olha lá, galera. Espetacular, tá? Tá? E puxa. Muito bem. Continuando, ó. E puxa. Aqui como já tem, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse próprio excesso de solda que tá aqui embaixo e vou completar a soldagem aqui de todo o C. e tá vendo, ó. Presta atenção, ó. E puxa. Beleza. Agora formou o curto ali. Maravilha. Não tem problema algum, pessoal. Tá bom? Ó, saca só. Vou pegar a nossa ponta do tipo cônica, ó. Aquecer e puxar. Tá bom? Vamos lá, ó. Ó, aquece. Show de bola, galera. E aí, basicamente, ó. Como já fica um pouquinho de excesso aqui na ponta, como já tem fluxo na placa, você faz o seguinte, ó. Aquece e vai puxando, ó. Presta atenção, ó. Olha lá, ó. Aquece e puxa. Ó. Olha lá, ó. E aí, fazendo isso, a sua soldagem vai ser feita com sucesso. Tá bom? Vamos aplicar aqui um pouquinho de álcool e com a escovinha antistática, ó. Com movimentos rotativos, com tranquilidade, você vai escovando o seu SMD, tá bom? Sem gerar descargas eletrostáticas com a escovinha antistática. Se puder, utiliza a pulseira antistática pra que cada vez mais você mantenha a integridade do componente, a qualidade dele, e ele não venha queimar por possíveis descargas eletrostáticas, por cargas acumuladas em nosso corpo e na placa eletrônica. Tá bom? Sensacional, galera. Olha o nível dessa soldagem eletrônica, hein? Que massa, galera. É isso aí. É isso que a gente busca aqui na Eletrônica Fácil, tá bom? É mostrar muita coisa top com formas diferentes de você fazer a mesma coisa pra que você sempre use aquilo que eu falo. Quem quer, dá um jeito. e quem não quer, arruma, desculpa. Tá bom? E aqui, ah, tem ponta do tipo faca, tem ponta cônica, tem ponta do tipo agulha. Vai ter lá a estação de ar quente lá no futuro. Mas o importante é o seguinte, que você aprenda a soldar, coloque a mão na massa e faça acontecer. Esperando o que? Pra baixar o nosso e-book, baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br porque além da gente apresentar pra vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando o nosso e-book gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja, lojaeletronicafácil.com.br Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits pra você aprender montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo, se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, múltiplo, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja que a gente vai colocar porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri